15 séculos Ah, tá acabando já Meu Deus Ó filho, já nasci bugadaço Fazer o que? A vida? Pegar sobra, comida, esses bagulhetes Que nós é bagulhado Ó a fitão do baú não Não, tem uma só lá em baixo Pô, vai começar Os bugzão Que chato O negócio fica mó largado E aí Ó, cadê nós broco? Ah, morri Caraca, caí Que bosta Que tá todo mundo Lagado aqui pra mim Vou caçar teu, macho Se não tiver morrido também Na barra Bora entrar lá no vermelho Ai, caí Vai, vai começar não Vai, sai Tá voando aí Caiu Bora time Bora time Marcos E tu e eu Bora time Aqui nós Olha, que bagaceira é essa Só tem um baú Que bosta Não gostei Como é que eu vou Jogar a acção Só com um baú Ah Ok, que desconectado Ok, que desconectado O meu também saiu E não tá online mais Bora naquele mini box PE Que tu me passou É a porta 19133 Ó, o meu tá entrando Já tô no ar Pô Tá todo mundo com meio isquinho O teu também tá assim Já fui logar Agora é só caçar O meu tá O meu tá O meu tá Todo mundo Naquele Caralho, deixa eu ver o nome aqui Aquele mini box PE Alguma coisa assim Que tu me passou É, eu sei Não sei onde tá O paro Fita que achou Escavosa Que não sei onde tá Entrou já? É, é mini box PE Não sei o que mais Mas tem que colocar o Negócio Aqui Pai Eu acho que não sei o que mais Eu acho que não vai ter Escavosa Nesse mapa não Agora chega pra cá Ó Já tá um rolêzinho Vai ser um mapa Eu acho que não vai ter Como é que eu vou sair daqui agora? Ah, saí. Ah, mas eu vou sair desse mapa. É a maior coisa. Não sei onde fica o SkyWars. Oh, naquele Live Bull de SkyWars não dá pra tu entrar, né?